Eu acredito que todo mundo já saiba que a Military Trail e a Midway Labs é o patrocinador oficial do Felipe Franco. E desta vez a Midway também será o patrocinador oficial do Mr. Olympia, ou seja, será o principal patrocinador do maior evento de fisiculturismo do mundo. E a não qualificação do Felipe Franco deixou uma interrogação na cabeça dos brasileiros. Primeiro porque o Felipe estava com um físico renovado, um físico completamente novo, depois da parceria com o Júlio Balestrin, ele apresentou uma nova versão e uma versão ainda melhor do Felipe Franco, que foi para fora, ganhou uma competição, veio para o Brasil, disputou a Super Muscle Contest e ficou com a segunda colocação. E a partir daí o Felipe parou de competir e somou somente 12 pontos, se eu não me engano. Dessa maneira, ele acreditava que seu nome ficaria dentro da lista de classificados para o Mr. Olympia, e quando a lista foi anunciada, o Felipe Franco ficou de fora por apenas um ponto. E eu queria saber de vocês, vocês acham que foi um vacilo do Felipe Franco com a Midway Labs? Será que o Felipe vacilou em não pegar a qualificação, vendo que, tendo em vista que ele tem um super físico e que com certeza se ele participasse de mais alguma competição ele estaria dentro de forma bem confortável? Então, antes de responder, vamos escutar as palavras do Felipe Franco, utilizando aqui o vídeo do Felipe Franco, falando por que não foi para o Olympia, do meu amigo Nathan do Snap Maromba. Então, vamos ouvir as palavras do Fê. Olympia, esse ano, parece uma coisa meio louca, né, mano? Mas vai vendo a fita. Então, esse ano, a Midway Military Trail é a principal patrocinadora do Mr. Olympia em Vegas. Ou seja, é o maior evento profissional do mundo, mano, do bodybuild. É a meca do bagulho. Eu sempre quis que a minha patrocinadora, né, meu patrocinador principal na parte de suplementação, fosse o principal patrocinador de um evento muito grande. Eu sempre quis isso, mano, na boa. E eu deveria estar competindo, né, mas por forças maiores aí, o Franco tem que estar fora do palco. Mas coisas da vida, né? Mas tá tranquilo. Vamos pra cima, curtir o evento que vai ser demais. Ou seja, então eu vou estar lá registrando todo o evento pra vocês. Será mesmo que essa vacilada que o Felipe deu não causou nenhuma desavença entre a Midway Labs e o Felipe? Será que o maior ícone do bodybuild do Brasil vacilou em não pegar sua qualificação pro Mr. Olympia? Eu acredito que para nós que gostamos do fisiculturismo, foi um vacilo muito grande para com a gente e com os fãs do Felipe. E eu queria saber o que é que vocês acham desse vacilo do Felipe em relação a Military Trail e a Midway Labs. Será que o Felipe vacilou feio e não pegou essa qualificação logo agora que essa empresa se tornou a principal empresa que patrocina o Mr. Olympia? Ou será que é coisas da vida, tem que aceitar e levantar a cabeça porque nem sempre o nosso planejamento sai da maneira que a gente queria? Será que o Felipe vacilou? Ou será que foram desavenças que fizeram com que o Felipe não foi para o Mr. Olympia? Então responda aí nos comentários, vamos levantar essa discussão e saber se houve desavença ou não entre o Felipe Franco e a Midway Labs que agora é o principal patrocinador do Mr. Olympia. Então quero ver a opinião de vocês, deixa aí nos comentários e vamos trocar aquela ideia.